Aí meu vô, olha eu aqui de novo, farinheiro da estrada, da novela da vida real. BR316, BR316, município, olhos d'água, olhos d'água de Cunhã. Olha aí gente, olha os buraqueiros de novo aí, tá vendo? Só foi passar o município de Bacabal, né? Passamos a placa ali, divisa do município de Bacabal com olhos d'água de Cunhãs, não é? Olho d'água de Cunhãs. Olho d'água das Cunhãs. Das Cunhãs. Cunhãs, um negócio assim. É, olha o nome desse município. Aí volta os buracos. Só que dizeram que os buracos estão tampados, estão tampados com barro, tá? Não tá tão ruim de transitar como era no passado. Tanto é que eu posso passar, ó. Posso passar nos buracos, estão por barro, né? Mas os buracos estão aí. Ainda não foram feitos serviços de acordo com como é pra ser feito, né? Serviço decente. É, serviço decente. Igual foi feito lá na região. Mas tá aí, gente, ó. A gente tem que estar vindo pra outra pista pra desviar. Olha o carro lá transitando pra um lado, pro outro. E a gente vai fazendo a mesma coisa também, ó. Né? Então tá aí, ó. Os paraqueiros, os caminhões, ó. Olha lá, os caminhões já entraram no buraco, ó. Os caminhões saindo de um lado pro outro aqui já... Já tem buraco mesmo. Então aqui já não dá pra passar mais rápido, desse grande jeito. O buraco aqui já tá mais fundo. Olha aí, ó. É, o barro aqui já se afundou um pouco. Entendeu, gente? Então tem buraco ainda. 319, 316. Ainda tem buraco. É, gente. Olha aí como é que tá, ó. Tem que ir devagar. É, os buracos são grandes. Olha aí, ó. Só que não são tão fundos. É, não tão tão fundos porque tem esse... Espado aí, eu sei. Espado aí, colocaram, né? Aí, está abrindo. Olha aí, já tem um mais profundo. É. Olha aí, gente. A fundura do buraco aí, ó. Olha aí. Buraco fundo. E a gente vai desfiando. A gente vê aquele caminhão lá. Tem hora que ele vai todo pra outra pista. O caminhão carregando de... Carregado em cavaco. A gente vai lá pra outra pista, em volta. Desfiando os buracos. Digamos assim, Lê. É... Bem menos da primeira vez que a gente veio. É... Antes ali, aí. Na região de Pacabal tinha bastante. Olha aí, ó. Não sei não, mas é capaz de ter peixe naquele buraco ali. Viu a quantidade de água? Não. É capaz de ter peixe ali. Tá. Você está falando bem menos do que a primeira vez. Porque a primeira vez que a gente veio pra cá, tinha muito mais buraco. E da última vez que a gente veio, agora eles estão mal dentro. É, agora, agora passando o município aqui no Rio 12. Olho d'água das Quilhas. É, Olho d'água das Quilhas. Ali, pelo jeito, tem bastante... Bastante buraco ali, mais na frente. Rio 12, assim, quilômetros. Santa Inês, 39. Santa Inês era um lugar que também tinha bastante ar. Vamos ver daqui a pouco como é que dá pra lá. E aí, pessoal. Mais um trecho aqui da BR-316. Esse trecho aqui já... Já mais prejudicado. Né? Mas praticamente sem asfalto, né? É um trecho aqui praticamente sem asfalto nenhum. Aqui o asfalto já foi todo. Mas o buraco grande, grande, não tem não. Tá com barro, né? Os barros estão retos, pelo menos. Não tem mais asfalto. Mas, digamos, também não tem buraco, né? É, e o buraco continua... Aí, a 30 metros de cavaco. E vai desviando o buraco, vai desviando de tudo. Essa ideia deles botar o barro ajudou bastante. É... Entre a primeira vez que a gente passava ali, os buracos já eram tudo mesmo. A gente tinha que escolher de que forma entrar nesse buraco. Agora tá mais tranquilo. O buraco tá encampado. Saiu o asfalto aqui também, ó. Não tem mais asfalto. Mas não tem mais asfalto. E um pouco que a gente quer ultrapassar o nosso amigo, só que ele tá desviando o buraco. E aí, gente, eu tenho um buraco maior. É... Tem que ser bem devagarzinho. E nisso aí, gente, a gente perde muito, muito tempo de viagem, entendeu? Uma viagem que era pra demorar e... Às vezes a gente fazer uma média aí de... Uma média não. Fazer em torno de 700, 800 quilômetros por dia. A gente, às vezes, com muito sacrifício, consegue fazer uns 500, 600. E consegue fazer mais do que isso. Olha, os buracos tão cheios d'água aí. Tem tanto tempo que tá os buracos aí. Eu não sei não se não tem até peixe nesses buracos. Olha o buracão aí, ó. Pensa no buraco. Já tem buraco no acostamento esperando vaga pra entrar na pista. Olha aí o buraco do acostamento aí, ó. Esperando vaga pra entrar na pista aí, ó. Agora aqui é a entrada de Pio 12, bem prejudicada. Dentro da cidade aqui, cheia de buracos. Passado pelo município de Pio 12, Maranhão. Olha aí, gente. É buraco mesmo. É buraco com força. Tô conseguindo ultrapassar aqui o nosso... Amigo... Cavaqueiro. Cavaqueiro. Olha aqui. Sai, cachorrinho. Sai, cachorrinho. Olha aqui, ó. A pista de lá já quase não tem mais. Tem gente que vem pra pista de caça. Sim. Andam na contramão porque lá é muito buraco. Isso aqui agora tá coberto. Tá coberto. Pé de barro, né? Sim. Olha aí. Já esteve pior. Sim. Tem um trecho aqui que já tá só no barro. Isso aqui já perdeu as fotos. Olha aí, ó. Até que tá bom. O fraco mesmo não tem. Só que dá uma barulheira. A vibração, né? É isso aí, gente. Rodovia dos buracos. Ah, Rodovia dos Buracos BR-316. Umas buraqueiras do Paranhão. Qual que é a placa que tava aí? Ah, agora é em obras. Reduza a velocidade. Pensei que era por causa dos buracos. Tem como andar correndo? O cara coloca reduz a velocidade. Olha aí. Tem como ser de outro jeito? Nós estamos trabalhando. Aonde é que eu não sei. Dos buracos aqui não é real. Os buracos aí é real. Olha aí os buraqueiros. Olha aí. Pelo menos não dá. Não dá a reta. Não dá o barbado. Ali que eles estão fazendo serviço. Mais pra frente. É, vamos ver, gente. Quanto ser que eles estejam... Estejam... Fazendo melhorias. Fazendo melhorias aí, né? Tampando os buracos. Fazendo reparos na rodovia. Tá ok? Aí o pessoal aí, então. Estão fazendo serviços aí. Mas... Consegui identificar ainda. Que serviço? O serviço é que eles estão fazendo. Não tem intenção não. Será que é eles que estão colocando esse barro aí daqui pra frente? Não vai nem ter o barro. É, alguma coisa... Tem a maquininha ali. Vamos ver. Agora tomou toda a folha ali. Agora nós vamos ter que parar porque... É, mas é serviço na rodovia mesmo. É isso aí. Estão colocando aquela... A pedra. E jogando o bicho por cima, ó. Estão tapando o buraco aí. Aí, ó. Jogando a pedra. E depois vai jogar o bicho por cima. Não dá no remendo. Aí, como é que está fazendo? Está vendo, gente? Está? Estão recuperando. Estão trabalhando. A moda deles, mas... Estão trabalhando. É, gente. Olha o que que dá aí, ó. As buraqueiras aí, ó. O caminhão quebrou no meio da pista. Né? Deve estar... Ajeitando as coisas aí. Já tinha parado alguém para me perguntar se precisava de alguma coisa. Você está resolvendo. Olha lá. O caminhão quebra no meio da pista. E você fica... Fica sem saber o que fazer. É o que dá essas buraqueiras aí, gente. É muita buraqueira. De... Santa Inês. Até Zedoca. Eu não sei. Nós não chegamos em Zedoca aí. É. Nós estamos pertinho de Zedoca. Então... Até Zedoca praticamente é... Digamos que é um buraco de 60 quilômetros. Né? E é assim que a rodovia é. Nós estamos agora... Um dos maiores, outros maiores. Bom Jardim divisa com Newton Belo. Newton Belo. Olha aí. E as buraqueiras continuam, gente. É isso que dá. É muito calor, né? É muito quente. A estrada não aguenta o peso dos caminhões, né? E também a falta de manutenção, né? De um jeito. Fica muito tempo sem... Sem dar manutenção na rodovia. E tem que largar as casqueiras. Buraco fundo. Bem pra lá. No confino. Onde eu vou... Ah, não é buraco fundo, né? Olha aí, gente. Esse buraqueira que dá aí, ó. Pessoal, até... A cidade de Santa Inês. Digamos que tem aí uns 20 quilômetros. Uns 20 quilômetros de buracos tapados. Com aquele barro que nem vocês viram agora há pouco, né? E de Santa Inês pra cá, em direção a Zedoca. Né? Eu acredito que vai ser quase uns 60 quilômetros dessas buraqueiras aí, ó. Mais fundo um pouco. Aqui o pessoal não tamparam, gente, tá? Então, os buracos aqui já estão mais complicados de passar aqui. Tem que passar mais devagar. Mais cuidado. Então... E tinha uns buracos bem grandes lá pra trás. Pensa nos buracos grandes. Grande fundo, né? Olha aí, ó. Olha a fundura do buraco aí, ó. E a gente vai mantendo aí uma velocidade... Não muito alta, né? Porque tem que prestar atenção com esses buracos. Mas a viagem já está rendendo mais do que a última vez. Olha as buraqueiras aí, ó. Já está rendendo um pouco mais a viagem. Mas ainda... Digamos que ainda tem muito o que melhorar essa onda ali, hein? Muito o que melhorar. Olha aí, gente, ó. Olha a buraqueira. Olha aí. E é um trecho grande agora. Tá paro, mas mesmo assim... Os buracos continuam, né? O desnível na rodovia é muito grande. Tem que ter um caminhão balançando de um lado e pro outro. Mas é isso aí. Esse é o trecho... BR... 316... Região aqui de Bom Jardim. Aqui nós já estamos aqui na região de Bom Jardim. Olha aí. Buraco tá feio, hein? Os caminhões chegam a dobrarem ali, ó. Se dobra pra um lado, se dobra pro outro. Tentando fugir um pouco da buraqueira. Olha aí o tamanho do buraco. É isso aí, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Maranhão da Estrada. Pra você que curte o nosso canal. Pra você que acompanha nossas viagens por este Brasil afora. Mais um cadinho aí do Brasil pra você. BR-316 é o Paranhão agora. É o Paranhão que se apresenta à nossa frente. Rodovia. Toda esbrancada. Mas Paranhão continua lindo. Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. E que Deus nos acompanhe.